O medo, o medo, ele faz parte das nossas vidas. Pensa comigo o seguinte, você pega um carro e você sai dirigindo esse carro. Por que que você, você vai pra praia, por que que você não vai a 200 por hora? Porque você tem medo, porque se eu for a 200 por hora, eu vou sentar, vou morrer, vou matar as pessoas comigo dentro do carro e tal, tal, tal. Então você vai a 100, você vai a 80, você vai a 110, eu não sei. Observe que o medo fez você respeitar aquela situação. O medo da prova faz você respeitar essa situação e se preparar melhor pra essa prova. Então o frio na barriga faz parte, o medo faz parte, o nervosismo faz parte. É isso que faz você respeitar a prova e é isso que faz você se preparar melhor pra essa prova. Então é utopia você achar que você não vai ter frio na barriga, que você não vai ter medo, que você não vai ter receio. É normal, mas é isso que nos faz respeitar aquela situação pra que a gente se prepare ainda mais, tá bom?